Como está o seu quarto? Se você parar pra pensar comigo que o quarto é o lugar mais íntimo da sua casa e que não é qualquer um que você acaba de conhecer e que já vai chegando, entrando no seu quarto e fazendo acontecendo a gente começa a entender que o quarto é o lugar mais íntimo e se bobear é o lugar que a gente passa mais tempo na nossa casa porque se você estuda e trabalha, quando você chega, você vai direto pro seu quarto você passa mais tempo no seu quarto nem que seja dormindo do que em qualquer outro cômodo da casa E agora eu te pergunto, o que o quarto reflete e ele mostra pros nossos sentimentos e as nossas emoções e como que ele é um parâmetro de medida pra gente saber que tem alguma coisa errada dentro da gente Agora pensa assim, o seu quarto é o seu coração E agora eu te faço a pergunta de novo Como que tá o seu quarto? Quando a nossa vida tá bagunçada, a gente perde o ânimo a gente fica cansado, a gente não consegue fazer as coisas e um ótimo jeito de perceber isso é pelo seu quarto seu quarto físico porque o seu quarto físico, ele vai revelar como que tá o seu quarto interior porque quando a gente tá bem, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente as coisas sempre se arrumam você já parou pra pensar nisso? Sempre a gente sai arrumando eu pelo menos sou assim não me deixa perto de um pano e de um lustramóveis porque quando eu tô bem, eu saio limpando a casa inteira mas quando a gente tá mal a gente começa a perceber que as coisas vão se acumulando as coisas vão ficando pra trás a gente não consegue dar conta daquilo que a gente faz as coisas vão ficando e vai virando uma bola de neve quando você vê se você tá morando fisicamente numa bagunça enorme, como também interiormente Como tá o seu coração? Como que tá a sua vida? Será que o seu quarto tá sendo um reflexo disso? Tá na hora da gente arrumar? E sim, eu disse a gente arrumar não disse você eu disse a gente Você já parou pra perceber que quando a gente deixa o nosso quarto bagunçado a gente não consegue achar as coisas que a gente quer? Bom, pois bem porque tá tão bagunçado tá com tanta coisa, com tanta bagunça que a gente não consegue lembrar de onde a gente colocou as coisas, certo? E a gente remoi, vê e busca e às vezes acaba fazendo mais bagunça até mas a gente não acaba achando aquilo que a gente procura e quando isso acontece dentro do nosso coração você perde alguma coisa assim você perde a sua identidade Sabe por quê? Porque você começa a se esquecer de quem você é de quem você é filho o que você é e nisso é onde o diabo vem e o diabo se iranda com a nossa cara e ele fala tudo o que ele quer falar pra gente e ele fala coisas pra nos deixar cada vez piores cada vez mais pra baixo cada vez mais animados e mais cansados e a gente precisa arrumar pra gente conseguir reencontrar a nossa identidade quem nós somos em Deus a identidade que só você tem e mais ninguém tem igual Existem coisas que nem deveriam estar aqui como por exemplo a sua ansiedade Será que não tá na hora da gente deixar a nossa ansiedade no lugar onde ela nunca deveria ter saído? Em Deus lançando sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós E é quando você tá arrumando as coisas quando você começa a tirar o excesso da bagunça você começa a perceber que alguns dos problemas que você tem socialmente a sua timidez a sua raiva em excesso a sua tristeza a sua vontade de chorar a sua depressão até tem motivos e tem porquês mas a boa notícia é que se você começar a arrumar o seu quarto você vai conseguir dar um jeito nisso tudo você vai conseguir colocar cada coisa no seu lugar e você vai conseguir jogar fora o que não pode e não deve estar no seu coração Enquanto você vai arrumando você começa a achar coisas que você perdeu Momentos lembranças alegrias que você começa a achar no meio dessa bagunça que se você não começasse a arrumar você nunca ia lembrar que elas estavam aí Nosso coração tem coisas boas tem sentimentos bons tem emoções boas mas onde elas estão? Onde que elas estão escondidas? Será que elas foram cobertas por um monte de coisa ruim? Por um monte de coisa que não presta? Onde que elas estão? As nossas emoções os nossos sentimentos foi Deus que deu Então a gente pode sentir emoções a gente pode sentir os sentimentos né sendo bem redundante a gente pode mas o que a gente faz com esses sentimentos? O que a gente faz pra glória de Deus com esses sentimentos? E as vezes você tem sentimentos muito bons como alegria amor tantos outros que estão escondidos e conforme você vai arrumando você vai lembrando que eles estavam aí você começa a ter uma vida transformada e uma vida mudada conforme a gente vai arrumando a gente vai lembrando de coisas que a gente perdeu e a gente não lembrava que estavam aqui A gente precisa limpar todas as reentranças do nosso coração existem lugares que a gente só vai conseguir com uma lanterna igual a parábola da dracma perdida onde a mulher precisou acender uma lanterna uma candeia pra procurar a moeda dela e as vezes é só assim que a gente vai conseguir achar algumas coisas e mais do que isso não só achar algumas coisas mas limpar todos os cantinhos porque existem camas no nosso coração e debaixo delas tem muita coisa que se a gente não parar pra prestar atenção elas vão ficar e vão ficar por muito tempo até a gente se tocar que elas estão lá cada cantinho cada pedacinho mais escondido que seja limpe o seu coração e não só o seu coração mas fisicamente o seu quarto também existem coisas que são simplesmente lixo no nosso coração como baixa autoestima rancores ressentimentos coisas que são apenas lixo e você sabe o que são o que é que está de lixo dentro do seu coração que te impede de crescer que te impede de ser pleno em Deus o que está te impedindo o que são esses lixinhos que estão aqui jogados no chão do seu coração que precisam ser jogados fora o mais rápido possível você sabe quais são depois quando a bagunça termina você acha o seu relacionamento com Deus a sua aliança com Deus você acha o seu momento devocional você acha as suas orações e você fica pronto para novas orações quando a gente começa a perceber que outras pessoas perto da gente começam a arrumar o quarto e a vida e isso começa a ser demonstrado na forma com que essas pessoas agem qual a primeira coisa que a gente faz? a gente começa a perguntar para Deus Deus, por que essa pessoa faz tão rápido? Deus, por que eu estou cansado? Deus, por que eu não estou conseguindo? só que a gente não para para pensar no que essa pessoa está levando sozinha e no tempo que ela está levando para conseguir arrumar tudo isso porque para você mesmo eu arrumei o meu quarto em alguns minutos só que eu demorei mais de duas horas para arrumar então você vê de um jeito e está acontecendo de outro completamente diferente e a gente sempre gosta de ficar se metendo onde não deve e a gente vai se preocupar com o nosso coração em vez de se preocupar com o coração do outro porque a gente fica tentando arrumar o coração do próximo mas é ele e Jesus que tem que arrumar a gente não pode se meter nessas coisas e isso que eu queria dizer para você também eu arrumei meu quarto aqui fisicamente sozinho mas quando a gente fala do coração quem arruma o nosso quarto junto com a gente é Jesus Jesus ele coloca um pano nas costas e vem e aí vamos arrumar esse quarto vamos arrumar esse coração e ele nos ajuda e ele vai trazendo luz a todos os lugares que estão escondidos todos os lugares que estão ocultos e aí ele vai trazendo luz e ele vai limpando junto com você e ele vai ajudando a organizar o que precisa ser organizado e a jogar fora o que precisa ser jogado fora então chama Jesus aí e arruma o seu coração e arruma tudo que está bagunçado aí porque aí sim as bênçãos de Deus e tudo que Deus quer que você viva a plenitude da presença de Deus você vai conseguir viver se você acha que sua vida está sensacional que está muito bem obrigado pensa duas vezes olha para o seu quarto como é que está o seu quarto porque isso é psicologicamente comprovado de verdade que o seu quarto ele traduz como você está por dentro então olha para o seu quarto e não só arrume o seu quarto físico também procure arrumar o seu quarto interior tente arrumar também o seu coração então como é que ele está será que realmente está tudo bem será que não tem alguma coisa que está precisando sair ainda dá tempo de arrumar era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem diferente deu um trabalho extra né porque além de gravar eu tive que ir arrumando as coisas aqui no quarto e conforme eu fui arrumando Deus foi ministrando no meu coração várias coisas e foi muito especial eu espero que vocês também tenham sido abençoados e mais do que isso que vocês tomem posturas e que vocês comecem a arrumar o quarto de vocês com Jesus o quarto que eu digo o coração se você não é inscrito no canal ainda não se esquece se inscreve aqui embaixo não se esquece de dar o seu joinha de comentar de comentar de compartilhar e Deus abençoe as pessoas também estão arrumando nosso pão de queijo e Deus abençoe Obrigado.